Bom dia, bom dia, crianças! Vamos começar hoje mais uma semana, graças a Deus, né? Estamos bem. Então, vamos iniciar a nossa semana hoje com a musiquinha que a gente sempre cantava na sala, toda segunda-feira. Você que lembra a do Bom Dia? Para a gente iniciar hoje, vamos cantar essa música que vai cantar e vocês cantarem em casa, tá bom? Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, mar. Bom dia, mundo. E começo a cantar. Bom dia, você que é meu irmão. Bom dia, você que é meu irmão. Bom dia, coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, crianças! Eu quero ouvir bem alto. Bom dia! Hoje, TJ trouxe uma atividade bem legal, que vai ser um livro História de Cena. Mas, antes de a gente fazer essa atividade, a gente vai fazer uma brincadeira em casa. Então, você vai convidar a mamãe, o papai, o tio, a brincar e deixar aí com você para a gente estar nessa brincadeira, tá certo? Combinado? E sabe qual é o nome dessa brincadeira? Caça ao tesouro. É. O nome dessa brincadeira é Caça ao tesouro. Para iniciar, a tia, já vai explicar, tá certo? Para a mamãe, como é criar essa brincadeira, como ela funciona. É o seguinte. A mamãe vai pegar alguns objetos que vocês gostam. Pode ser um urso, ou uma boneca, ou uma caneca, que vocês gostam. Algum objeto, uma carrafinha, certo? E vai esconder esse objeto aí na casa de vocês. E aí, vocês vão procurar. E a mamãe, ela vai ajudar dando dicas. Como assim? Um exemplo. Vamos supor que aqui a mamãe guarda esconde o cinto embaixo da mesa. Aí, quando você for lá para a cozinha procurar brinquedo ou cinto, a mamãe vai dizer, ó, está embaixo de alguma coisa. Ah, então você já sabe que esse cinto vai estar embaixo de alguma coisa. Então, você vai começar a procurar por baixo, entendeu? Se a mamãe colocar em cima, esconder em cima de alguma coisa, em cima do armário, ou em cima da mesa, da pia, a mamãe vai dizer, ó, está em cima, ela vai te dar uma dica. Está em cima de alguma coisa na cozinha. Aí, você vai procurar, tá bom? Então, hoje, antes da gente fazer a aula, a mamãe vai, ó, pegar uns brinqueirinhos que as crianças gostam, ou um objeto que eles gostam muito, e faz essa brincadeira com a criança. Porque essa brincadeira vai ajudar na nossa tarefinha, tá certo? Então, a mamãe dá a pausa, agora no vídeo, faz a brincadeira com vocês, no caça ao tesouro, ela vai esconder o objeto que você vai procurar. E é bem legal, com certeza que vocês vão tomar essas brincadeiras, porque vocês sempre gostaram do que a gente fazia aqui na sala. E é muito interessante também, tá certo? Porque aí, vocês vão começar a relacionar em cima, em baixo do lado, tá certo? Por isso que é importante essa brincadeira. Então, mamãe, dá pra usar aí o vídeo, faz essa brincadeira com a criança, pra poder a gente iniciar a atividade, tá bom? Eu espero vocês. Pronto, agora que vocês já fizeram a brincadeira, eu tive uma ideia. Vamos fazer a nossa atividade lá no livro Histórias em Cena. Ai, hoje vai ser uma atividade bem legal. Não esqueçam de fazer a brincadeirinha, tá bom? E lá no livro Histórias em Cena vai ser na página 40 e 41. Vamos lá colocar, lembrando que o livro Histórias em Cena é aquele que tem um rotinho, ó, vermelho. Lá na página 40 e 41, nessa página aqui, olha que real. Essa tarefinha aqui, tá certo? Vocês viram? Pronto. Bem, aqui, deu pra vocês observarem que faz parte de um cômodo da casa, né? Se vocês observarem essa imagem. Eu acho que deve ser a cozinha, né? Vocês estão observando aí embaixo do vídeo de vocês? Pronto. E aí, nessa tarefinha, ela diz assim. Encontrando os objetos. Lembra que eu sugeri que a brincadeira, pra mamãe esconder um objeto, vocês procurarem? Lembra que a gente sugeriu a brincadeira? Por isso que é muito importante realizar essa brincadeira antes de fazer a atividade, tá certo? E aí, aqui diz assim, ó. Brinca em encontrar um objeto. Explore o espaço da sala para localizar o objeto por meio de dicas envolvendo termos como Em cima, embaixo, dentro, atrás e entre outros, certo? Ou seja, aquela brincadeira que a gente sugeriu, quando a mamãe vai guardar o objeto, esconder, você vai procurar. Ajudica que ela vai dar aquela que a gente falou em cima, está em cima, está embaixo, está dentro. Se ela guardou o objeto, ele vai ter que guardar o objeto, está dentro de alguma coisa. Por isso que a Bíblia sugeriu a brincadeira, certo? Come adesivo para compor a cozinha da casa do chapeuzinho vermelho. E fique atento às linhas já apresentadas. Então, aqui é a cozinha da casa do chapeuzinho vermelho. E nós vamos colar adesivo. E onde é que eu vou achar esses adesivos? Hum, muito fácil. Eu vou achar os adesivos no material de apoio, né? Ah, o aí, eu vou pegar o livro e o material de apoio. Porque todos os adesivos, todos os nossos adesivos que a gente está aqui, está certo? Tinha, e qual é a página que eu vou achar os adesivos da cozinha de chapeuzinho vermelho? Deixa eu ter a conta para vocês aqui. Na página 15. Lá no livro material de apoio, página 15. Vamos lá? Então, vocês vão achar todos os adesivos aqui na página 15 do livro material de apoio. Que vai esperar vocês procurarem, tá bom? A gente vai fazer junto, ninguém se atrasar. Material de apoio, página 15. Não esquece de já deixar aberto aqui a página 41. E 41 de história sem cena. Prontinho. Vocês encontraram os adesivos? Agora, calma. A gente vai montar essa cozinha. Vamos organizar o seu objeto que está faltando, tá certo? E a gente vai colar, porque tem adesivo para começar. Olha só qual é o primeiro que eu vou pegar aqui, o adesivo. Olha os adesivos. Aqui está faltando um. No dedinho. Eu acho que vocês tem aí. Para iniciar, eu vou pegar o bolo. Hum, esse bolo está com cara de gostoso. Quem gosta do bolo de chocolate? Eu amo o bolo de chocolate. Mas eu como demais esse bolo de chocolate. Ó. Hum, que delícia. O bolo de chocolate com cobertura de morango. E a pizza, onde é que eu vou colocar esse bolo? Em cima da mesa. Vocês podem me pintar aí, onde é que a gente vai colocar um litro em cima da mesa. Olha onde é em cima da mesa, ó. Vou colocar esse bolo aqui em cima da mesa. Hum, hum, hum. Vocês gostaram? Agora eu vou pegar, sabe o quê? Que eu vou pegar xícaras. Eu vou pegar essas xícaras. As três xícaras que vocês têm aí. Uns adesivos. Olha aqui, ó. Deu para vocês verem? Pronto. Eu vou pegar essa xícara e vou colocar dentro do armário. Dentro do armário. Eu vou ter sério. A tia vai correr. Repita o meu tia, tá bom? Dentro do armário. Olha aqui onde a tia vai colocar. Hum, hum. Tá ficando lindo essa casa de chapão azul. Agora eu vou pegar o gatinho. Vou pegar esse gatinho. E vou colocar, sabe onde é que eu vou colocar ele? Debaixo da mesa. Boa ideia. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ninguém vai perceber. Debaixo da mesa. Vocês também podem colocar em outro lugar. Isso que vocês preferirem, tá bom? E vou pegar esse banquinho. Vai para o ponto desse banquinho, hein, gente? Eu já tive uma ideia. Eu vou colocar ele do lado da pia. Vocês podem escolher em outro lugar, tá bom? Aqui eu estou só sugerindo para vocês. Do lado da pia. E que ainda tem o quadro da chapazinha vermelha. Esse quadro aqui, eu vou colocar ele do lado da janela. Em cima da pia. Ó, ficou lindo. E vocês vão ter mais um chapazinho aí para vocês colar. Vocês gostaram dessa tarefinha de colar esses adesivos? Ficou bem legal, né? E aí, a pessoa que estiver acompanhando vocês, a mamãe ou alguém que estiver acompanhando você, ela também pode sugerir em cima, embaixo, ela pode dizer, coloca embaixo da mesa e aí você vai lá, coloca o adesivo embaixo da mesa. Ou ela pode falar, coloca dentro do armário e você vai lá e coloca dentro do armário. É muito importante que vocês saibam onde relacionar essas coisas. Em cima, dentro, fora, tá certo? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa tarefinha de hoje. Não esqueçam de fazer a brincadeira. Vocês também podem brincar em outras ocasiões. Não só nesse momento da aula, mas outras horas também vocês podem brincar. Tá bom? E vamos até que vocês possam aproveitar essa brincadeira. Um beijo para a família de vocês. Tchau, tchau.